Olá, boa tarde, bom fim de tarde. Logo a escuridão vem nos fazer descansar. É o nome desse projeto, uma mistura de sonetes de Shakespeare com rock'n'roll. Muito bom estarmos aqui, hoje. Muito bom trazer esse projeto para o palco de um teatro. Obrigado, SESI São Paulo, SESI Santos. Obrigado, Érica Breno, nossa produtora. Obrigado a cada um de vocês pela presença. Que tenhamos todos uma ótima experiência. Considerando que todas as coisas vivas só desfrutam da perfeição por um breve momento. Considerando que os astros já conceberam tudo o que vai acontecer aqui nesse palco. Considerando que as pessoas e as plantas crescem e definham debaixo do mesmo céu. Tão logo se gavam da força da juventude. E já começa a decadência. Até que nada mais será sequer lembrado. Enfim, quando percebo como é que o gás nossa estadia aqui. Você ganha força e vitalidade ao meu olhar. Ao notar o desperdício do tempo que transforma a luz da sua juventude em escuridão. Eu luto bravamente porque te amo. E com meus versos te devolvo tudo o que o tempo te irão. E com meus versos te amados. E com meus versos te amados. E com meus versos te amados.